E aí? Quer começar, Carla? Vamos lá! Pessoal, estou aqui em Brasília com o Kim Kataguiri E eu acho que a gente conseguiu dessa vez, né? Vocês, inclusive, aplaudiram muito isso Uma coisa inédita nos movimentos Que foi, de fato, todo mundo lançar junto A manifestação de uma data Que vai ser super importante Eu acho que o mais difícil dessa data, Kim Não sei se vocês tiveram essa dificuldade também, foi definir as pautas Porque é tanta coisa para pedir, que é priorizar, né? Como é que você se sentiu com isso? É uma questão que você colocou, né? Se a gente fizer um 2013 Assim, botar mais educação, mais saúde, mais segurança Misturar tudo, enfim, consegue nada Então, acho que a ideia é ter foco E a gente conseguir juntar, como você falou Para ter todos uma vez uma pauta E a gente está aqui para esclarecer tudo isso E eu estou muito feliz de poder ter essa parceria Porque eu acho que São públicos diferentes na UIBL Nas ruas, e os outros movimentos também O Avança Brasil, que está junto com a gente É outro público, então eu acho que A gente conseguindo colocar a mesma pauta Uma pauta, pelo menos, bem parecida Para todos os movimentos Com públicos diferentes A gente pode, sim, alcançar o objetivo E conseguir alguma coisa positiva Por exemplo, o desarmamento, né? O fim do desarmamento Sim, claro, que é o PL 3722 Que já vem há algum tempo, né? Rodando aí, tá... Tá aqui, quase ali, tá meio aqui Mas o nosso empurrãozinho, acho que vai A gente nunca fez uma manifestação, né? Pedindo a aprovação do PL 3722 Que é a revogação do Estado do Desarmamento Acho que quando todas essas crises Que a gente viu aí no Espírito Santo Agora no Rio de Janeiro também Mandaram mais de 5 mil homens do Exército pra lá A gente tá vendo o quanto é importante A gente também ter o direito de defesa, né? E aí falam, ah, não, mas todo mundo vai andar armado Não, não é todo mundo vai andar armado Isso é legal pra nada? Não pode ter antecedente criminal Você precisa passar por um curso Você precisa saber atirar É como se você atirar uma carta de motorista Vai passar por testes psicológicos Tem condições mínimas, né? Que inclusive o carta, né? Também é uma... Acho que tá com o dedinho aqui na câmera, ó A carta de motorista também é uma arma Se você for pensar Quer dizer, ninguém pode dirigir um carro Sem ter carteira de motorista Sem ter o exame psicológico, etc Porque também é uma arma Pode matar uma pessoa É mais ou menos isso, gente É tirar uma carteira Só que de habilitação pra tiro E tem a diferença entre posse e porte Que também vai ser levada em consideração, né? Então eu acho que... E também por detalhe Se o cara fizer alguma coisa Ele vai ser punido E o mais importante de tudo Em todos os lugares do mundo A gente percebe Quanto maior é o armamento da população Menor é a criminalidade E isso é uma coisa que a gente viu aqui, né? Depois do Estatuto do Desarmamento As mortes por arma de fogo só aumentaram Porque tirando a polícia Só quem tem arma hoje na sociedade civil É o bandido Que o cara que vai seguir a lei, etc Que quer defender sua família Mas ao mesmo tempo tem essa preocupação De não ser um criminoso Ele não vai comprar arma Ele vai ficar indefeso E aí? Hoje ninguém impede um criminoso De comprar uma arma Ele não vai... Ah, não, é proibido Ah, não vou mais comprar Ele é um criminoso por definição, né? Ele vai comprar uma arma legalmente Normalmente uma arma melhor Do que a do policial É verdade É verdade Chega na favela de fuzil e... Fuzil e tudo mais Enquanto o policial tá com a Taurus Que é um monopólio Que é outro problema também, né? Sim E também uma arma que não funciona direito Quer dizer, a gente tá cheio de problemas nessa questão Então a Taurus, por exemplo, inclusive Foi tentado colocar uma CPI Não colocaram Foi barrada pelo Maia E tem um monte de gente que conhece paraplégicos, né? Gente que perdeu gente na família por causa de acidentes da Taurus E que é um monopólio Que é outra coisa que a gente tem que quebrar Mas isso é a página 2, né? Isso Primeira pauta Revolver o Instituto do Desenvolvamento Aí a segunda que é importantíssima também Acho que é um foco até De outros movimentos Que é proteger a Operação Lava Jato Acho que de certa maneira A gente tem ficado de fora das ruas durante esse tempo Passou uma imagem errada pro Congresso De que, ah, não tem mais ninguém ligando Não tem mais ninguém prestando atenção Aí já tem o Edson Lobão ali Não, vamos anunciar uma coisa aqui Não Não tem essa Estamos de volta Estamos fazendo manifestação Para deixar o recado claro Ataques criminosos à Operação Lava Jato Não vão ser aceitos A gente continua atento A gente continua apoiando a Operação E não é porque a gente ficou 2, 3 meses sem fazer manifestação Que agora a gente não se preocupa mais A gente mantém a vigilância sempre, né, Carla? E o difícil nessa pauta, gente É ter o foco da pauta Porque é tanta gente atacando a Lava Jato Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Tem muita gente atacando Tem muita gente também Sem fazer nada Como, por exemplo, o Janot Que é um cara que Que é a mesma coisa Ou até pior do que atacar É Tem a caneta e não faz A gente reclama do Supremo Mas também A Procuradoria Geral da República E aí, cadê as denúncias? Cadê as denúncias? Cadê? Precisa ter a denúncia Pro Supremo acolher E aí, Janot? Isso é uma coisa que a gente precisa cobrar também Nas manifestações, né? Eu cobrir Eu acho que vou subir o enganou É uma boa Da última vez que eles foram proibir, né? Da última vez, como foi da época do Lewandowski Quando foi do Janot Tudo Ah, não, é do sespeito Ajuda-se... Agora a gente fez um boneco Que era justamente o seguinte O Lewandowski junto com o Janot Eram duas pessoas que estavam travando E o Teori também A gente fez o boneco do Teori na época Tavam travando a Lava Jato, né? Um precisa denunciar E o outro precisa julgar Mas o Lewandowski, por ser presidente Ele tinha uma, né? Uma influência nisso tudo E a gente subiu os dois bonecos E eles denunciaram pra Polícia Federal Dizendo que era uma grave ameaça A ordem pública Outra ameaça a ordem pública É você ter bandido E você não denunciar o bandido pra justiça, né Janot? Então, precisa começar a fazer o seu trabalho E aí, continuando, né? Nas pautas da manifestação A gente também tem um foco bastante grande Nas reformas, né? A gente sabe que o país Precisa de reformas estruturais Pra economia voltar a crescer Pra acabar com toda a baboseira Toda besteira que foi feita Por exemplo, mais de uma década de petismo Destruindo a economia Gastando com o populismo barato, né? Falando, ah, vou dar mais saúde, mais educação, mais segurança Tá, e vai ser dinheiro de onde? De todos os dinheiros E lembrando também Que o FHC anterior ao PT Também não fez reforma, né? Foi um cara super lento Nessa questão de reforma Foram oito anos aí Privatizou e ainda pediu desculpa Ah, não, foi porque tava quebrado Eu não queria É... E talvez até tenha dado uma roubadinha ali também Tem vergonha de falar Tem vergonha de falar Tanto tanto que Vale lembrar nas campanhas tucanas Aí a presidência É... Colocava o macacão da Petrobras Não sei o que Não, não vamos privatizar nada E aí? É o PT, gente É isso que aconteceu Então, as pautas privacizadas Exato Então as pautas econômicas Como reforma tributária Vai demorar um pouco aqui esse ano Mas também é um dos debates que você levantar De forma trabalhista De forma previdenciária E aí vai lembrar que Tava até conversando aqui com a Carla, né? Que o MBL pretende apresentar uma proposta alternativa Uma emenda aditiva à proposta do governo Pra pensar aí Principalmente nas futuras gerações Mas isso vocês vão saber Ao longo da semana A gente vai estar lançando vídeos Explicando melhor Coletando assinaturas Falando como você pode ajudar Mas enfim, em suma A manifestação é o que? Fazer justiça Manter a operação Lava Jato E recuperar a economia do país Exatamente Tem o forno privilegiado também Que é outra pauta Que o pessoal tem pedido Tem a PEC do Álvaro Dias Que já passou na comissão Na CCJ E estão aguardando aí pra pautar, né? O Eunício tá fingindo de morto Que não existe o projeto Mas é uma coisa também que a gente vai bater Mas é o teu negócio Se a gente tivesse o foro privilegiado Mas tivesse um STF Uma PGR que funcionasse Talvez a gente nem precisasse Do fim do foro privilegiado As pessoas querem esse fim do foro Porque o STF e a PGR não estão funcionando Enquanto o Moro já condenou mais de 120 pessoas O STF só denunciou 3, né? Acho que foram 7 no total Que eles começaram a investigar e denunciar Nos últimos 2 anos E não prendeu ninguém E não condenou ninguém Prendeu só o Delcídio e soltou E não condenou ninguém Inclusive soube anteontem Que o processo do Collor tá há 1 ano no STF Porque foi o único processo que a PGR liberou E tava na mão do Teori há 1 ano E não fizeram nada também Ou seja, Lamborghini pra cá, pra lá e não fizeram nada Pois é Mas é super importante Eu acho que vai ser muito boa essa manifestação Primeiro pela data A gente vai ter uma antecedência tal Pra gente poder trabalhar Tem carnaval aí no meio Tem muita gente falando que tinha que ser agora Eu acho que tem que ter o tempo de maturação Sim, claro Porque senão a gente vai fazer uma manifestação É fiasco e qualquer recado fica pro Congresso Ninguém liga mais pra Lava Jato Ninguém liga pra Reforma Econômica E aí? E aí a gente tá julgando contra a gente mesmo, né? Tem que ter um tempo pra organizar, pra convocar Pra enfim, chamar todo mundo E você pode se ajudar também, né? Você aí que tá assistindo Não é só a gente Ah, eles vão chamar toda a manifestação por mim Não! Você também que tá aí assistindo Você também tem que participar Chamar os familiares, chamar os amigos, chamar os parentes Pra fazer parte disso Esclarecer as pautas pra todo mundo Porque às vezes você fala Ah não, vai estar se juntando com esquerdas no Fora Temer Não, não tá juntando com esquerda nenhuma Quero ver você achar um petista Que defenda a revogação do Sotuto Desarmamento Não vai achar A não ser que seja pra ele comprar uma arma só pra ele Aí depois ele pega e desrevoca Mas a gente não tem como acesso à televisão A gente não tem acesso ao jornal Isso é um investimento que a gente não tem como fazer Então só você que consegue fazer essa divulgação, gente Porque senão não vai chegar nas pessoas que tem que ir pra manifestação A gente sabe que você que tá vendo esse vídeo agora É aquela pessoa mais assídua Que tá sempre no movimento Tá sempre vendo A gente sabe que você já sabe qual é a data da manifestação E talvez até as pautas Mas a gente tá aqui pra lembrá-los de que a gente precisa que vocês divulguem essas pautas E aí em São Paulo também Isso aí em São Paulo, verdade Manifestação em São Paulo vai ter um modelo diferente A gente achou muito legal isso Vai ter um modelo diferente Vamos caminhar Vamos ter movimento na manifestação Vamos ficar só parado ali no MASP Vamos só ficar parado na Avenida Paulista Qual é a rota mesmo, Carla? A rota sai do MASP e vai em sentido Largo da Batata Porque aí são dois pontos que tem metrô Então você pode deixar seu carro perto do metrô Ir pro MASP Dali a gente vai pro Largo da Batata Você pega o metrô de novo e vai pra onde tá seu carro Ou vai pra casa Mas o mais legal que a gente achou é o seguinte Primeiro, vai ser uma manifestação todo mundo junto Todo mundo no chão Pelo chão, né? Faixa, cartaz, andando junto Um do lado do outro a gente Vamos nas ruas, MBL, Avança Os outros movimentos também Indo nas ruas, andando ali na Tarlaga da Batata E você participando também junto com a gente Todo mundo lá na rua Leva, se tiver bateria aí, leva Também dá umas batucas Fazer um barulho também Se tiver barulho pode levar Só caixinha de som pequenininha O megafone Barulho não é monopólio da esquerda não A gente também pode fazer Também pode fazer, só não pode quebrar Isso, é só não sair quebrando vidraço de banco Barulho pode fazer E tem de fazer, tem de dar o recado O problema é defender as pautas ali Mas o barulho a gente também pode fazer E tem de fazer E se você puder levar isso Usar o seu instrumento musical Levar o seu cartaz Levar, enfim Sua faixa Vamos lá que vai ter todo mundo na rua Vamos estar andando no Largo da Batata E todo mundo junto E o mais legal vai ser o seguinte É aquela coisa do pé no chão Pra vocês verem quem são eles Conhecer Eu por exemplo tenho o costume de sempre Tudo bom? Esse aqui foi o presidente da comissão Presidente, foi muito boa, viu? Ah, e eu estraguei o vídeo Não, não Foi muito bom Foi ótimo Eu vou filmando então E aí? Vamos em frente Parece aí Gustavo Gustavo Oi Passou aí o Efraim, novo líder do DEM Que também tá fazendo um ótimo trabalho Também apoia aí a manifestação Então É isso aí, né? É isso aí E ó, o mais legal é o seguinte Ah, e o Renan também lembrou uma coisa legal Essa manifestação pé no chão Que foi uma solicitação inclusive Que a gente recebeu nas páginas Muita gente falando Pessoal, esse negócio de caminhão de som Poxa, vamos fazer uma manifestação diferente Pé no chão, todo mundo junto Sem protagonismo de um ou outro movimento Esse negócio separado Não Estando pé no chão Dá pra gente juntar todas as lideranças E ficarmos juntos ali, entendeu? Junto com todo mundo Com a galera toda Que vai vir E você vai se sentir acho que mais parte Então é uma forma que a gente também tá Tentando testar aí Pra ver se vocês gostam Deixa aí também o comentário de vocês Ver o que vocês acharam disso Que acho que é legal também saber Sim, claro É isso aí As pessoas estão gostando do MBL Junto com o Nas Ruas Nessa iniciativa Estão apreciando a União E legal que assim ó Vocês estão numa com a O lugar que eles estão Chama Rua da União Gente, achei tão legal isso Porque eu fui pra reunião com eles Eu falei assim Pô, que legal essa União né Deixa eu ver o endereço aí Olha o endereço Rua da União Achei muito bacana Mas e aí Bom, fazer uma chamada final então Você que está aí nos assistindo Divulgue a manifestação Faça parte Divulgue as pautas Divulgue os memes Que saíram nas ruas Que saíram na MBL Que saíram no Avança Brasil Esteja lá Dia 26 de março Na Avenida Paulista Vamos caminhando Todo mundo junto Como a Carla disse No chão, sem protagonismo E indo até o Lago da Batata Pra protestar Pra mostrar que a população Ainda está atenta É isso aí Nas ruas por um Brasil livre Boa, gostei Gostei E você dá um logo agora Boa gente Um beijo pra vocês Ok Vou encerrar agora Um de cada vez Peraí que eu também Estou filmando dois Está difícil Foi Tchau Tchau Tchau